Olá, alunos! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Como você está hoje? Você está bem? Eu espero que seja! Na verdade, três questões para resolvermos, ok? Sendo que a primeira questão e a segunda, nós só poderemos resolver se ouvirmos o áudio da faixa 4. O áudio da faixa 4, a track 4, que se refere a um depoimento de uma criança falando sobre esportes, ok? Então, primeiramente, vamos ouvir o áudio para podermos resolver a primeira e a segunda questão. Vamos ao áudio, então. Unit 2, track 4. Eu tenho uma grande passionação em esportes e competições desde que eu era criança. Tentas pessoas e coaches ensinam me o que esportes são realmente sobre, e meus pais, Karen e Tom, me ensinam me a tocar vários diferentes esportes como criança. Que inclui o futebol, esforço, 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 esforço. Minha best friend and tennis partner, Ingrid, always has fresh perspectives on sports and competition. She says that it's more important to improve than to win. My experiences in sports helped me to understand that it should be emphasized that sports are a place to have fun, learn good sportsmanship and give 100%. It teaches youth to enjoy competition, be healthier mentally and physically. Ok. Unit 2, track 4. E quem é o personagem desse áudio? É a Jéssica. E ela está falando sobre as suas experiências com o esporte, ok? Vamos traduzir então para nós podermos entender do que se trata e respondermos as duas questões. Olha lá. Eu tenho uma grande paixão por esportes e competições desde que eu era uma criança. Muitas pessoas positivas e treinadores me disseram do que são realmente, do que se trata realmente os esportes. E meus pais, Karen e Tom, me encorajaram a praticar muitos esportes diferentes. Quando criança, quando criança, incluindo tênis, futebol, natação e beisebol. Assim como muitas horas apenas praticando beisebol no meu quintal. Não apenas treinadores que me ensinaram, mas meus melhores amigos e o partner de tênis, Ingrid, sempre me deram novas perspectivas sobre os esportes e competições. Eles dizem que o mais importante é participar do que vencer. Minha experiência nos esportes me ajudaram a entender que o que deve ser enfatizado nos esportes são um lugar para se divertir, aprender o bom espírito esportivo e dar 100%. Isso ensina a juventude a aproveitar a competição, serem saudáveis mentalmente e fisicamente. Então, esse é o depoimento da Jéssica sobre a sua experiência, a experiência que ela teve no mundo dos esportes. Antes de ouvirmos a Jéssica, vamos responder essas questões oralmente. Então, na verdade, essa primeira questão é para ser respondida oralmente antes de ouvir a Jéssica. Então, na verdade, nós poderíamos respondê-la. Vamos ver aqui o que diz a letra A. Estou perguntando aqui se existe um esporte nacional no Brasil. Qual é esse esporte nacional praticado no Brasil? Responda aí no seu livro, no seu caderno, em inglês, ok? Letra B Então, as pessoas têm a mesma opinião nos esportes e sobre os times, etc. O que é que vocês acham? As pessoas, elas têm a mesma opinião? Elas concordam sempre sobre quando se fala de esportes ou dos times que elas gostam? São os mesmos? O que é que vocês acham? Responda aí, é em inglês, ok? Ou seja, para poder fazer isso, vocês vão montar a resposta em português e traduzir para o inglês. Letra C Você pode pensar alguns adjetivos que são usados quando falamos sobre esportes e times? Então, que adjetivos, que características vocês podem dar? Que palavras caracterizam, são usadas para caracterizar quando nós estamos falando sobre esportes e times? Quais são os adjetivos mais usados? Pensem aí nos adjetivos e coloquem em inglês também nessa letra C, alright? Agora sim, a questão número 2, ela se refere ao áudio, a faixa, a track 4 que nós ouvimos anteriormente. Diz assim, ó Ouça o que a Jessica falou sobre esportes e influências e faça o que é pedido. Então, vamos ver aqui, letra A Qual é a opinião de Jessica sobre esportes? Aqui você tem a resposta Para você poder se basear e colocar aí no seu livro. Então, o que é que vocês acham? Olha só Esportes são bons Ela acha que os esportes são bons? Vamos ver aqui no texto Então, ela tem uma grande paixão Você poderia colocar Que ela tem uma grande paixão Que na Para ela Os esportes são uma coisa boa Que ela aprendeu A good sportsmanship Um bom espírito esportivo E Assim sucessivamente Mas essa é uma resposta Com a qual você pode se basear, ok? Então Qual é a opinião de Jessica sobre esportes? Aí você analisa o áudio, o texto Ele está aqui embaixo, olha Certo? Nessa parte amarela aqui E aí você Pode montar a sua própria resposta Se baseando nessa aqui, ok? Letra B Did Jessica's parents encourage her to practice different sports? Os pais da Jessica Encorajam ela a praticar esportes diferentes? Está aqui a resposta para você se basear Sim, eles encorajaram E é verdade, né? É isso que mostra aqui o texto Olha só Several positive people And Kurt taught me what sports are really about And my parents Quem são os pais dela? A Karen And Tom Encourage me Eles me encorajaram To play several different sports A praticar muitos diferentes esportes Está aí a resposta Ok? Vamos para a letra C Nessa letra C Diz assim, ó Check all the sports Jessica practice Você vai marcar quais são os esportes que a Jessica pratica Baseados Baseados no áudio que nós ouvimos Ok? Então Olha lá Baseball No áudio ela falou de baseball Vamos ver aqui Baseball Ó Includes Esportes Tarará Soccer, Swimming, Basketball Baseball Está aqui, ó Baseball faz parte Já estão marcados aqui É só para a gente conferir E localizar onde é que estão os esportes Que a track 4 Ela diz, ok Genestics Não Soccer Vamos ver onde é que está a palavra soccer Olha aqui a palavra soccer Alright Tênis Tênis também Olha aqui a palavra tênis Tênis Basketball Tem Swimming também Cycling está marcado Mas não Não aparece aqui no texto Swimming Swimming Nós já vimos Basketball Então é isso Vamos ver aqui agora a terceira questão Let's talk about sports Pair And Pair up And be creative Write two more questions And use them In your Conversation Olha lá Aqui diz assim Fale sobre esportes Vamos falar sobre esportes Forme duplas Em pares Em pares Seja criativo Escreva Duas ou mais perguntas E use-as Em sua conversação Aqui você tem alguns exemplos Olha de perguntas Que você pode Utilizar E praticar aí com Um colega seu Com seu pai Com sua mãe Com seu irmão Com seu irmão Alright Então olha What's What's your favorite sport? Qual o seu esporte favorito? How often do you play it? Com que frequência você pratica? In your opinion What sports can be dangerous? Why? Em sua opinião Qual esporte pode ser perigoso? Por quê? Which sports style do you prefer? Team or individual? Que esporte você prefere? Em grupo Ou seja Em times Ou individual? Which do you prefer? Qual você prefere? Sports Or computer games? Um esporte físico real Ou Jogos de computador? Why? Por quê? Você prefere? Então Estão aqui as perguntas Monte as respostas E monte também Crie suas perguntas Para você É Praticar o vocabulário Que nós vimos Na aula de hoje Alright Então Escutem novamente O áudio Copiem O A parte escrita Do áudio Que está aqui No final da página 24 Traduzam Para vocês Assimilarem Melhor E ampliarem O vocabulário De vocês Alright Por hoje é só Thank you very much See you later Até a próxima Até a próxima E até a próxima